A CIDADE NO BRASIL Vestida de sol, levava no vermelho o filho varão Que foi arrebatado para junto de Deus Quem é essa que avança como o sol, brilhando como a luna Toroada de estrelas, terrível como os anjos em sinal De batalha, temida em toda terra, a rainha do céu Eu sou o Adson, postulante da Comunidade de Vida, da Comunidade Católica Shalom Estou aqui nesta tarde para fazer um convite a ti Que você possa vir à Catedral em todos os sábados Às 4 horas da tarde nessa clareza Para que assim como eu, você possa ter essa verdadeira experiência de igreja Essa verdadeira experiência do novo Pentecoste nas catequeses dadas pelo nosso querido Acebispo Venha, pois é a chance de você ser cada vez mais íntimo com um Deus que te ama profundamente E com uma igreja que te acolhe como uma mãe Ao ponto de fazer com que o nosso Acebispo nos acolha Os jovens nessa catedral nos acolham Para bem servirmos a igreja, a Deus e aos irmãos Não perca tempo Venha você também para a catedral nos próximos sábados Deus e a igreja te aguardam Shalom Boa tarde, eu me chamo Marcos Sou seminarista da Arte de Ossé de Fortaleza E também consagrado da Aliança da Comunidade de Recada Salve passado, estive aqui para o primeiro dia de catequese com o nosso Acebispo Dom José Foi bom demais Estamos já aqui nesse segundo sábado Na expectativa de mais uma catequese Venha você também participar desse momento de reavivamento da fé Conosco como igreja de Fortaleza Esperamos você aqui no próximo sábado Deus abençoe Olá, me chamo Lia Sou consagrada na Comunidade Católica Shalom E venho aqui nessa tarde falar para você um pouco sobre as catequeses Que nós estamos vivendo aqui na nossa Arquidiocese Sábado passado eu estive presente na primeira catequese Foi um momento muito rico Onde o nosso Acebispo vai mergulhando um pouco Naquilo que são as partes do Catecismo da Igreja Católica Para nós jovens é uma grande alegria Mergulhar naquilo que a nossa fé nos ensina Para que em nós cresça o desejo também de viver Ainda com mais fidelidade, ainda com mais amor a Deus Viver aquilo que a Igreja nos propõe E aquilo que na verdade nós somos chamados a viver como cristãos batizados Então venha você também ter essa experiência Deus abençoe, Shalom Paz de Cristo, boa tarde a todos Meu nome é Rafael Formiga Eu faço parte da Comunidade Católica Shalom Mas hoje estou envolvido na viagem da JMJ Uma noção da JMJ Responsável, que ficou responsável pelas capelas Nossa Senhora do Loreto e Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração Gostaria de convidá-los hoje Para vir à catequese junto ao nosso querido e amado bispo Porque a catequese sobre o Catecismo da Igreja Católica Principalmente vem fortalecermos E deixar-nos extremamente cientes da nossa fé E curiosos ainda mais sobre essa Igreja Milenar Santa, Sagrada Que veio e nasceu junto ao Cristo vivo Que ainda hoje vive em nós Mas que é necessário ainda mais conhecer e amar esta Igreja É necessário a vida muito mais derramada dentro da Igreja E por isso eu queria convidá-los A vir à catequese junto ao bispo E conhecer ainda mais da Santa Igreja Católica Tenham uma ótima tarde Fiquem com Deus Shalom A백ia Católica Vem para o meu coração, para as palavras que serão colocadas, venindo-lhes por nosso pastor. Vem para o meu coração, venindo-lhes por nosso coração, venindo-lhes por nosso coração. Vem para o Espírito Santo, venindo-lhes por nosso coração, venindo-lhes por nosso coração, venindo-lhes por nosso coração. Vem para o Espírito Santo. 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 do Senhor, desejamos permanecer em Ele, sabendo as razões da nossa esperança, as razões da nossa fé, e é o Espírito Santo quem abre o nosso coração, é Ele quem atinge o nosso coração, é Ele quem nos faz, diz Jesus no Evangelho, é Ele quem nos faz entender e recordar pelo que Jesus mesmo disse e fez, por isso digamos, Espírito Santo, nessa tarde de sábado, nós colocamos o nosso coração, inteiramente à disposição do Senhor, para ouvirmos a Tua Palavra, para ouvirmos a Palavra da Tua Igreja, Espírito Santo, ilumina a nós, ilumina o nosso serviço, para que essa tarde, de formação, de oração, de catequese, seja segundo a Tua Palavra, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, repousa, traz o São, traz o São, traz o São, traz o São a nós, o Espírito Santo, repousa, e continuamos cantando, Espírito Santo, e continuamos cantando, Espírito Santo, Espírito Santo, repousa, Espírito Santo, repousa, Espírito Santo, repousa, Espírito Santo, Espírito Santo, repousa, Espírito Santo, com nossas mãos erguidas, para o nosso serviço, traz o São, traz o São, traz o São a nós, o Espírito Santo, repousa, traz o São, traz o São a nós, o Espírito Santo, Depousa sobre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Maria, paz espiritual Cheia do Espírito Santo Rogai por nós Boa tarde para você entrar Boa tarde para todos vocês Boa tarde É uma alegria muito grande Ver de novo esta catedral tão cheia De jovens Que desejam Aprofundar a sua fé E na razão da sua esperança Lembrava aqui o Padre Rafael Falando das palavras de São Pedro Apóstolo E aí nós vamos agora A segunda catequese dessa quaresma O discípulo de Estimulho de Fé Seguindo O Catecismo da Igreja Católica Como nós já falamos Como nos apresentou o Papamento 16 Como um instrumento do ano da fé Para que nós, todos os cristãos Pudéssemos realmente conhecer a nossa fé Dá a resposta da nossa fé Com muita força Com muita clareza Com muita decisão Com muita compreensão Então hoje Nós vamos continuar Vocês que já estão Tendo contado maior O Catecismo da Igreja Católica Percebem que a catequese do acimismo É só uma introdução O assunto é muito mais profundo E muito mais limpo E as perguntas E as respostas São muito maiores Por isso No Catecismo da Juventude E no Iucato Tem tantas perguntas E tantas perguntas Que são aquelas que nós fazemos São aquelas que nós escutamos A respeito da nossa fé Perguntas feitas Com respeito Perguntas feitas Como desafio Nós encontramos E nós encontramos Na palavra do Deus Na fé da Igreja A resposta A todas essas perguntas